Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos falar aqui sobre pedagogia em espaços não escolares e suas principais funções, ok? Bom, a educação não se limita apenas a polos educacionais. A mesma pode ser encontrada em qualquer âmbito e deve ser trabalhada em todos os lugares, pois, dessa forma, garantir-se-á um melhor desempenho de um maior número de indivíduos. A educação é um processo imprescindível para o desenvolvimento humano e profissional de um indivíduo. Nos séculos passados, ela não era de fácil acesso a todos os indivíduos, não atingindo as classes menos favorecidas. Com o passar dos anos, a partir do século XX, a educação passou a ser um direito de todos, independentemente de sua condição social, e, dessa forma, percebe-se como ela conseguiu atingir um amplo desenvolvimento, colaborando com o crescimento social. Para Silva, é imperativo reconhecer que a educação não se limita apenas a polos educacionais, mas que a mesma pode ser encontrada em qualquer âmbito. E, mais ainda, a mesma deve ser trabalhada em todos os lugares, pois, dessa forma, garantir-se-á o melhor desempenho de um maior número de indivíduos. Entende-se a pedagogia como uma ciência do ensino que começou a se desenvolver no século XIX. Ela estuda diversos temas relacionados à educação, tanto no aspecto teórico, quanto no prático. E seu objetivo principal consiste em melhorar o processo de aprendizagem dos indivíduos, através da reflexão, sistematização e produção de conhecimentos. Como ciência social, a pedagogia está conectada com os aspectos da sociedade e também com as normas educacionais do país. O início da pedagogia advém dos tempos mais remotos, com sua origem na Grécia Antiga, historicamente falando, período em que a religião já não era capaz de responder a todos os questionamentos por defender um pensamento crítico, fundamentado apenas em crenças divinas. E buscavam-se respostas para fatos reais que aconteciam na época. No Brasil, ela se remete ao período imperial, em que a educação não era priorizada. Logo, não havia obrigatoriedade de um método pedagógico específico para o ensino. Sendo assim, o país não contava com uma identidade educacional e, por isso, seus projetos tinham como referência os pensamentos e ideias dos europeus e norte-americanos. Desta forma, construíram-se escolas e se desenvolveram projetos. Deste período, a pedagogia passou por várias transformações até os dias atuais. Paulo Freire, com sua progressista pedagogia, deixou um grande legado e seu método contribui até hoje para alfabetizar os excluídos. Aranha explica que a sua pedagogia permite a aplicação dos conceitos analisados em uma amplitude maior ou na própria concepção libertadora da educação. Já Ortega, alega que a finalidade da educação é humanizar o homem e torná-lo emancipado para exercer com cidadania seus direitos e deveres. Ou seja, a educação é caracterizada enquanto uma ciência que busca a humanização dos indivíduos e que preza pela emancipação do sujeito a fim de torná-los seres mais críticos, reflexivos e autônomos. Sendo assim, eles poderão atuar de forma significativa em prol do exercício da cidadania, fazendo valer seus direitos e, sobretudo, sabendo de seus deveres. Em 1939, nasce oficialmente o curso de pedagogia no Brasil. E quanto a isso, de acordo com Silva, o curso de pedagogia foi instituído entre nós por ocasião da Organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, através do Decreto-Lei nº 1190, de 4 de abril de 1939, visando a dupla função de formar bachareis e licenciados para várias áreas, inclusive para o setor pedagógico. Mesmo com a criação, o curso tinha grandes complicações. O bacharel não contava com auxílios no seu campo profissional e os licenciados tinham problemas por não ter campo de atuação, ficando difícil para o pedagogo definir o lugar em que ele poderia desenvolver suas funções. Em 1962, o currículo do curso sofreu algumas alterações, priorizando uma formação técnica de professores para as disciplinas pedagógicas, assim, dando sentido aos profissionais desta área. De acordo com essa ideia, desenvolve-se o argumento de Brzezinski, que diz, a tendência de a formação do professor das séries iniciais de escolarização ser a base da identidade do curso de pedagogia, leva à conclusão de que vem se concretizando a previsão de Valnir Chagas, feita no parecer 251 de 1962. Nesse sentido, o curso de pedagogia retoma sua vocação inicial, que encontra origens remotas na antiga escola normal e na escola de professores de Anísio Teixeira. Em contrapartida, Franco argumenta que a docência não é a base identitária da pedagogia. Ele acredita que a ciência pedagógica é que deve fundamentar a prática docente, ficando evidente que não é a pedagogia que faz o docente, e sim o docente que se faz por suas ações pedagógicas. Libânio caracteriza o profissional da pedagogia como alguém que pode atuar em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente, dentro ou não de uma organização, porém, tendo objetivos de formação humana definidos. Pode-se dizer, então, que o campo de atuação do pedagogo é bastante amplo, não podendo apenas ser resumido ao ambiente escolar. No fim da década de 1960, surge, então, o termo educação no formal, usado para definir os campos de atuação da educação fora do ambiente escolar. Fator recente para a área da educação. Para Souza e Ferreira, a atuação do pedagogo em espaços não escolares possui muitas possibilidades. Ele deixa de ser aquele profissional pronto para atuar somente em salas de aula. Sendo assim, podemos afirmar que a educação acontece em diferentes situações em que há uma relação dos indivíduos e, simultaneamente, uma troca de conhecimentos e compartilhamentos de suas experiências. Assim, conforme os autores supracitados, é importante lembrar que o pedagogo inserido dentro dessa perspectiva de atuação tem mostrado a profissão com um caráter um tanto quanto multifacetado, com características variadas, ou seja, tem transpassado uma profissão em que as atividades docentes não estão centralizadas somente dentro dos muros da escola e que ela não é resumida apenas em uma relação entre educador e educando. Dessa forma, é necessário desenvolver novas competências que exigem ampla, ainda mais, da qualidade do período inicial de formação, visto a importância de sua atuação, tornando-se fundamental a formação do pedagogo e prepará-lo para uma atuação em diferentes contextos culturais, sociais e educacionais. Por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.